Pessoal, estamos aqui com o Gabriel Jesus, depois dessa história do City. Gabriel, como é que é vencer no Bernabéu e marcando gol? Estou muito feliz, muito feliz pelo jogo que a gente fez. A gente hoje foi muito maduro, porque a gente sabe que eles têm muita qualidade. Vim aqui jogar nesse estádio sempre, é a minha primeira vez, mas assistindo antes é sempre difícil. As equipes vêm aqui e sofrem bastante, e os primeiros 15 minutos a gente soube sofrer, defender bem, e quando teve a bola soube jogar com calma. Óbvio que quando a gente tomou o gol, a gente estava com mais posse, chegando mais, e foi um baque, mas conseguimos manter a calma, cabeça no lugar e conseguimos criar mais chances. É, chamou a atenção de muita gente a tua titularidade no jogo de hoje e até o teu posicionamento dentro de campo. Eu vi que tu falou numa outra TV que te lembrou como tu jogava no Palmeiras, foi isso? Sim, sim, na verdade eu meio que consigo jogar ali, ser muito flexível na frente, consigo jogar em quatro posições ali, que é nas duas pontas, atacante e segundo. Comecei no Palmeiras como ponta, depois como segundo e virei atacante. Então, consigo lembrar e eu também não tenho nenhuma vaidade de correr para trás, ajudar a minha equipe, então eu consigo fazer isso. E, bom, às vezes as pessoas não, óbvio, não tem como assistir o treino, os treinos não vêm, e eu venho treinando um pouco mais na ponta, chegando muito no meio. Estou muito feliz por ter a oportunidade de jogar aqui num estádio muito grande, contra a equipe muito grande e poder fazer um gol, para mim, é uma recordação imensa. Porém, é óbvio que temos que ser maduros sabendo que tem o segundo jogo, eles têm muita qualidade e é o Real Madrid. Então, a gente fica feliz pela partida, pela vitória, porém tem o segundo jogo. Muita gente dizia que o City faltava um pouco de sangue dos olhos para o City na Liga dos Campeões, parece que chegava e alguma coisa faltava. Hoje, tu achas que isso mudou? Bom, como eu disse, esse é o desafio, sabe? É você dar um passo à frente e a gente estava meio que parado. Então, a gente hoje conseguimos dar um passo à frente, colocar mais personalidade no nosso jogo, porque não é fácil vir aqui e jogar da maneira que a gente jogou contra o Real Madrid. Então, a gente tem que ficar muito felizes, porém, como eu disse, tem o segundo jogo. É óbvio que marcar dois gols fora é muito importante, porém, tem o segundo jogo. Eles têm muita qualidade, o Real Madrid é muito grande e qualquer bobeira que a gente der, a gente pode ser eliminado. Obrigada, Gabriel. Boa sorte no próximo jogo. Obrigado. Boa sorte no próximo jogo. 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 Tchau, tchau.